Bem tá, nosso final de tarde aí, tá vendo aí como é que ficou o nosso trabalho aí, ó, murão, amanhã cedinho eu venho na parte da manhã pra arranca, focalizado naquele lugar ali, ó. Se Deus quiser, final de semana que vem, murinho tá pronto e graminha verde, verde aí, tá.